Olá pessoal! Como estão todos? Eu sou o Mestre Maxwell, gostaria de convidar todos vocês a participar. Agora, para a nossa aula, vocês querem fazer uma aula de instrumento, uma aula de música, cada domingo e setembro. Então, domingo às 7h às 8h, como eu era, e setembro às 11h às 12h. Então, você tem a aula de 10h às 11h, e depois disso, 11h às 12h, nós vamos ter a aula de música e instrumentos. Muitos de vocês vão para a aula, mas eu não tenho a aula de instrumento. Então, vamos tentar fazer isso sorted. Pipe! Sim! Então, uma pvc-pipe. Essa é a lente, sim? Sim! Então, você só precisa de uma cifra. Você faz uma gata lá. Sim! Mantenha em certeza que no botão, você mantém a mesma linha, toda a linha, para manter a mesma direção para o outro lado. Sim! Então, aqui está a gata novamente. Sim! Então, quando você vai fazer a gata, make sure que você base em algum lugar, sim? Para não cortar o seu dedo. Sim! Não tentei a gata assim, porque você vai cortar o seu dedo. É verdade! Então, tentei em algum lugar, e coloque a gata, o botão. Sim! Depois disso, a pipa, você tem que pegar o arame, ok? Isso eu consegui, dentro do carro do carro, como é normalmente usado na beading bala, sim? Isso é uma lente metal, que você tem dentro, em torno, dentro do carro do carro do carro. Você tem que pegar o arame, e, então, em um lado, eu só fiz um loop, e em outro lado, eu fiz um loop, com um pedaço de lente, e, aqui você vai, vou pegar o arame, ver se vai funcionar, colocar dentro do carro, colocar dentro do carro, colocar dentro do carro, colocar dentro do carro, para o outro lado, vou pegar o outro lado, vou pegar o outro lado, eu acho que está em cima da câmera, para ver... vou pegar o arame, colocar o arame, porque a tramação é fácil de desabar, vou pegar o arame, Ok, so I have inside, yeah, I go to bend it now to my knee, get a nice arch in the pipe, yes, hold it to my hand to now be slide again, and go around, one, two laps, yeah, see, hold it here, now, do one, and I do my stewards, ok, done, yes, very good, I got my cabasa, was a half of the plastic bottle, I make a hole in there, pass the string inside, yeah, I left about two fingers, yeah, very good, and this side, I have even fancy painting, because it was Zula, now, that's my cabasa, I go to squeeze to my hand, and I have my building now, yes, woohoo, nice, isn't it? Ok, now, normal, ice stone, piece of stick will be my faqueta, my cash sheath, I put some black beans inside the tube, leave a string out, put my finger inside, keep inside my hand, yeah, was a bobble before for the kids, bobble bot, nice, nice car sheesh sheath. oh, yeah we, here we go. E aí Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal